Música Olá, sábado dia 9 o Ministério da Saúde realiza o dia D da campanha contra a gripe. Todos os postos de saúde do país estarão abertos para vacinação. A meta é garantir a imunização de 80% do público-alvo até o fim da campanha, em 22 de maio. Cerca de 49 milhões de brasileiros que fazem parte do grupo prioritário, como idosos, gestantes, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, mulheres até 45 dias após o parto, populações indígenas e trabalhadores da saúde poderão receber a dose que imuniza contra 3 subtipos do vírus influenza, causador da gripe. A nossa meta é reduzir a mortalidade, é advinda das complicações, internações decorrentes das infecções do vírus influenza na população alvo da nossa campanha de vacinação. O dia D para a mobilização nacional contra a gripe será em 9 de maio. Ao todo, 240 mil profissionais estarão mobilizados em 65 mil postos de vacinação para garantir a proteção antes do início do inverno, já que nesta época aumentam os riscos de doenças respiratórias. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina contra a gripe é uma das medidas mais eficazes de prevenção aos casos graves da doença. Ela é capaz de reduzir em até 45% as internações por pneumonia e em até 75% as mortes por complicações da influenza. Essa vacina é extremamente segura, ela não transmite a doença, ela deve ser tomada, o máximo que pode acontecer são algumas reações locais, um pouco de dor, mas ela não transmite gripe, portanto é muito segura e deve ser procurada todos os postos de saúde para aqueles grupos que fazem parte do público-alvo para a campanha de vacinação contra a gripe este ano. O Ministério da Saúde disponibiliza de graça a vacina contra a gripe, mas muita gente confunde os sintomas da gripe com o resfriado. Entenda as diferenças básicas entre uma doença e outra. E lembre-se, nos primeiros sinais de espirros, dores de cabeça e no corpo, procure um médico para um diagnóstico correto. A gripe é uma infecção respiratória causada pelo vírus da família influenza e resulta em febre acima dos 38 graus, além de uma sensação de mal-estar muito intensa. Já o resfriado é causado por dezenas de vírus diferentes, como rinovírus, adenovírus e para influenza. A febre é mais leve, não ultrapassando os 37 graus. O resfriado é mais comum do que a gripe e muitas vezes pode vir associado de uma dor de garganta. Para evitar tanto a gripe quanto o resfriado, é preciso ter muita atenção com os hábitos de higiene, como a proteção da boca e do nariz na hora de espirrar. E é sempre bom lavar as mãos. Quem sentir febre acima dos 38 graus, dor de cabeça e no corpo e uma intensa sensação de mal-estar, deve procurar imediatamente uma unidade básica de saúde mais próxima de sua casa. E graças à ampla cobertura vacinal e à campanha de vacinação realizada pelo Ministério da Saúde no ano de 2008, o Brasil se tornou um país livre da rubéola. Desde 2009, o país não registra casos da doença. Atualmente, duas vacinas são ofertadas pelo SUS contra a rubéola. A tríplice viral, que também protege contra sarampo e cachumba, e a tetraviral, que além dessas, previne contra a catapora. As vacinas fazem parte do calendário nacional de vacinação e estão disponíveis durante todo o ano nos postos de saúde. E o ministro da Saúde, Arthur Quioro, esteve em Fortaleza e se reuniu com o governador do Ceará e gestores municipais para discutir medidas que possam acabar com o sarampo no estado e manter o país livre da doença. Entre as ações, ampliação da faixa etária de vacinação para crianças a partir dos seis meses de idade até os 29 anos nos municípios onde houver incidência da doença. Durante a visita do ministro Arthur Quioro em Fortaleza, ele se reuniu com gestores para debater medidas de combate ao sarampo no estado do Ceará e anunciou o repasse de R$ 2,2 milhões para a imunização que envolve a mobilização de todos os agentes de saúde e a população do estado. Vacinar e a vigilância é fundamental, permanentemente, qualquer suspeita que ocorrer em qualquer município, a Secretaria do Estado está à disposição e a gente poder fazer um esforço coletivo nesse rumo de vencer essa guerra. Segundo o Ministério da Saúde, desde 2013 o Brasil registrou 1.057 casos de sarampo, sendo 803 aqui no Ceará e 224 em Pernambuco. A boa notícia é que este ano a transmissão da doença foi interrompida entre os pernambucanos. Já o Ceará teve 107 casos em 2015. Para bloquear a propagação do vírus entre a população cearense, o Ministério da Saúde adotou algumas medidas, como a intensificação da vacina, com a ampliação da faixa etária de seis meses de vida até os 29 anos, dos municípios que registraram casos recentes da doença. Esse esforço, nessa reta final, tem tudo para conseguir produzir nos próximos 60 dias uma interrupção definitiva dos casos de sarampo no Ceará. Não é por falta de recursos que nós deixaremos de controlar o sarampo e de garantir a saúde do povo do Ceará. E o Boletir da Saúde fica por aqui. Obrigada pela audiência. Acompanhe as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br e pelas redes sociais facebook.com.br e pelo Twitter, arroba Mim Saúde. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.